Desenho na Geografia Desenho na Geografia Antes dos meios tecnológicos ligados à imagem, que no fundo se começam a desenvolver com a fotografia, no século XIX, antes disso já havia geógrafos e já havia outras áreas de conhecimento para as quais a paisagem era importante, a observação da paisagem e, portanto, também a representação da paisagem. O Gout fazia-se acompanhar, principalmente, se não estou em erro quando visita a Sicília, de um pintor que seria o seu desenhador para desenhar barra pintar as paisagens que ele ia observando e que achava que lhe interessavam. E, portanto, o desenho enquanto forma, instrumento de representação do que é observado sempre foi um instrumento essencial para a geografia e para os geógrafos. Até porque não só na perspectiva de representação, mas também na perspectiva de leitura da paisagem. Porque, reparemos, quando nós tiramos uma fotografia de uma paisagem, nós, mesmo que façamos enquadramentos e procuremos escolher, abarcar na imagem, na fotografia, aquilo que nos parece mais pertinente, nessa imagem vem tudo o que está disponível, tudo o que se quer visível. Enquanto que o desenho de paisagem permite que se desenhe, que se escolha os elementos que na paisagem são importantes para caracterizar, que são estruturais, por exemplo, na paisagem. E, portanto, o desenho também enquanto método, de metodologia, instrumento de análise da paisagem e de compreensão da própria paisagem. O ato de desenhar ajuda a compreender a própria paisagem, não é? Mas teve alguma perda com a fotografia, principalmente, e com as novas tecnologias, as imagens de satélite, a fotografia aérea já a partir do início do século XX, etc. Ora, nós estamos convencidos, nós na geografia do Porto, e, creio que genericamente, entre os geógrafos, estamos convencidos que os mapas continuarão sempre a ser importantes, como dizia, por exemplo, relativamente à questão do desenho, enquanto instrumento de compreensão da própria paisagem, também o mapa, a elaboração do mapa, enquanto instrumento de compreensão da superfície da terra, do território, da organização dos territórios, continuará a ser importante. Houve um tempo, no final do século XX, em que se considerava, com o surgimento, com o desenvolvimento dos sistemas de informação geográfica, que se deixaria de fazer mapas à mão. Ora, nós, enquanto método pedagógico, fazemos questão de que os nossos alunos, logo no primeiro ano, na unidade curricular, que foi tendo vários nomes, mas que neste momento se chama, exatamente, cartografia, façam, comecem por fazer os mapas à mão. Nós, na Geografia do Porto, já há muitos anos, temos uma metodologia que passa por os estudantes desenharem os mapas à mão. Portanto, nesta perspectiva, há aqui também uma componente de desenho, embora, naturalmente, seja um desenho que se aproxima mais de uma ideia de um desenho técnico, uma representação gráfica que está ao serviço do conhecimento científico, que pretende ser um instrumento para o conhecimento científico, quer, como dizia, para a compreensão dos territórios, quer, enquanto elemento de representação dos territórios. Portanto, nessa perspectiva, os alunos, nos últimos anos, constroem um pequeno atlas, nós chamámos-lhe um atlas conselhio, e nesse pequeno atlas do Conselho, do seu Conselho, cada um faz um mapa introdutório de enquadramento do próprio Conselho na sua envolvência, em termos administrativos, é uma forma deles também começarem a ter uma aproximação às delimitações administrativas ou às delimitações com funções estatísticas, etc. E, depois, vão elaborando mais alguns mapas. Nunca se consegue que sejam muitos, naturalmente, porque o semestre é curto, mas, pelo menos, de forma a que se tenha um mapa com implantação pontual, um mapa com implantação em linhas e um mapa com implantação em mancha ou em superfície. Portanto, a base da geometria euclidiana, o ponto, a linha, a superfície, que, no fundo, é uma forma de organizar, de classificar as próprias simbologias, os vários tipos de mapas que podem ser classificados de múltiplas formas e também dessa forma. Não precisa ter jeito para desenho. Precisa de conseguir conceber o mapa, ver quais são os problemas na escolha da simbologia e, depois, conseguir estruturá-lo, nem que seja esbuçá-lo. Isso não tem jeito para desenho. Se depois quer fazer um mapa rigoroso, com, digamos, limpo, sem ruído, podia, por exemplo, ir a um técnico, que era o que muitos geógrafos também faziam, não é? Um desenhador mesmo que, então, faz o mapa limpinho ou, hoje em dia, com as novas tecnologias, pode utilizá-las e o traço já sai direito. Mas, no nosso caso, eles têm que fazer na unidade curricular à mão mesmo. Melhor ou pior, têm que praticar. Esta prática permite-nos, depois, também sermos melhores leitores de mapas. Não só organizadores, elaboradores, produtores, não será a palavra mais adequada, será mais numa perspectiva institucional, para as grandes instituições de produção de cartografia, mas feitores de mapas, mas também utilizadores de mapas. E, portanto, eu sou um defensor do desenho na formação do geógrafo, não é? Do desenho não na perspectiva de arte, mas na perspectiva técnica, onde a questão estética, a questão do cuidado do equilíbrio visual do próprio mapa, é muito importante também. Mesmo no que toca à questão das simbologias utilizadas na cartografia, teve que haver um percurso, um processo de alguma normalização, de alguma uniformização da simbologia. Desde logo, um dos mapas que o geógrafo usa, basicamente como referência, na sua formação, é o mapa que nós, de uma forma um pouco rigorosa, chamámos mapa topográfico. O mapa topográfico é, em Portugal, o mapa 125.000, da escala 125.000, o mapa produzido pelo Exército, a Carta Militar de Portugal, como temos aqui algumas. Aliás, esses mapas são mapas que tanto podem ser mapas de secretária como podem ser mapas de campo. Portanto, uma das tarefas importantes no geógrafo é o trabalho de campo e, para o campo, é mais prático. Em vez de levar um mapa grande, que no fundo é um mapa deste tipo, que é um pouco mais incómodo, podemos levar o mesmo mapa, mas que é colado, é cortado e colado em tela e que depois se dobra e desdobra com facilidade. É o mesmo mapa, não é? É o mesmo tipo de mapa, com o mesmo tamanho, mas que é um mapa de campo, um mapa de bolso, se quisermos. Pois há situações quase de comunhão, não é? Por exemplo, entre as várias áreas disciplinares. Ainda há pouco estava a haver uma imagem da arqueologia que faz cortes para ver o interior, para mostrar, descrever o interior das camadas, das superfícies escavadas e nós fazemos, em geografia, cortes geológicos para descrever e explicar e compreender a formação daquelas formas, daquelas geomorfologias, no fundo, não é? Creio que se percebe que, de facto, o desenho tem um papel importante na formação do geógrafo e na prática da geografia, assim como no ensino da geografia. Até porque, se a geografia é uma ciência da observação e compreensão, para descrever e compreender o que se observa, no fundo, como começámos, o desenho é fundamental. Completamente. A questão do tempo, o tempo de desenhar é um tempo de aprender e de descoberta. É um tempo de aprender, sim. Sublinha-se isso em várias áreas de conhecimento, essa constante do desenho em diferentes áreas de conhecimento. Claro, o desenho é fundamental e não só… Eu tenho estado a referenciar a compreensão dos espaços terrestres, da superfície terrestre, dos territórios atuais, mas também dos do passado. Fazer desenhos que conjeturam o que terá sido, não é? Aí o desenho, mais uma vez, também é um grande apoio à explicação e à compreensão desses territórios do passado. Permite, dá-nos uma capacidade especulativa ao desenho, que outras ferramentas, se calhar, não permitem. Sim, 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 sim. Dispap Ça Óicateve Auba Até a próxima hora. Aaah. E a próxima hora.